Música O gol sala pro da semana é esse aqui do Felipe, ala do Jaraguá. Vai pintando o golaço! GOOOOOOOL! Peraí que aconteceu muita coisa nesse lance. Vamos por partes. Primeiro, alguém dá um GPS pro meu marcador ali ó, que ficou rodopiando, procurando a bola. Que isso, meu? E aí, segundo, esse corte maravilhoso do Felipe, que deixou o rapaz sentado. Terceiro, o goleiro saindo nele. A bola parecia perdida, mas o Felipe tava ensabuado e também deixou o goleiro na saudade. Quarto, e aí pra fechar, o biquinho de esquerda. E depois foi só correr pro abraço. Que golaço do Felipe! O liso, safo, sorrateiro, o ensabuado do Felipe. E biquinho na bola, põe pro fundo do gol! Olha o corte sensacional! E com esse gol, o Felipe e o Jaraguá tiraram a zica e venceram a Sueva por 3x1 pelo Grupo C da LNF 2020.